Seja muito bem-vindo aqui, esse é um bônus que eu ofereço para vocês quando se torna um aluno aqui da Batata Empreendedora. Minha missão aqui é honrar esse projeto que Deus colocou no seu coração e te ajudar a alinhar toda a sua produção de batatas artesanais, é alinhar todo o seu processo de preparo, alinhar toda a comercialização que você vai fazer com as suas batatas, tá bom? Então hoje a gente vai tratar sobre isso e te mostrar algumas outras coisas mais que você pode estar implementando no mercado com o seu negócio, fechou? Fechou, ótimo. Então tá bom, para a gente começar, Luiz, me fala um pouquinho sobre você, me dá um pedacinho dessa história, como é que você chegou aqui, como é que você me descobriu? Tu vai dar risada, não, quem te descobriu foi minha esposa, Elisa, né? Elisa vem aqui, meu amor. Vem cá. Nós moramos no sítio, tá, Rafael? Depois, antes de terminar... Oi, Rafael. Essa é a Elisa, a luz da minha vida. Tudo bem? Ah, que legal, tudo ótimo. Mas, Rafael, eu te conheci diferente. O Rafael tá todo brancão agora aí, ó. Pois é, o que aconteceu aí? Não, virada de ano, né? Eu quero... A intenção era impactar muito vocês, de fato. Isso mexeu com a cabeça de muita gente, né? Inclusive a minha. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer já há muito tempo, mas ficava meio que travado. Aí, desse ano, eu falei, cara, ou eu faço tudo diferente pra ter resultados diferentes, ou eu não vou ficar satisfeito com isso. Aí que resolvi ficar todo branco aí. Entendeu? Tá certo. Tá certo, é isso aí, é isso aí. Tá certo. Um abraço. Gratidão, tá? Foi um prazer. Meu querido, foi a minha esposa que te descobriu, né? No Instagram. A gente também é aluno do Wendel Carvalho, no Ciclo Liberdades, né? Então, daí a gente procurando, a gente já faz a batata chips. Há quanto tempo, amor? Cinco, seis anos? Cinco ou seis anos que a gente faz a batata chips e a gente vende muito. A verdade é, a gente conhece já há uns 20 anos, né? É, a gente conhece há uns 20 anos a batata chips. A gente sabia fazer há muito tempo. Mas comercializando, a gente tá há uns cinco anos e vende bem, assim, sabe? Só que sempre tem que se aprimorar. Ah, esse tempo foi o nosso intuito, aprimorar, né? Então, a gente passou aí a turbulência com 2019, nessa pandemia. Eu acho que foi geral pra todo mundo, né? E a gente veio morar no sítio, montamos a nossa casa no sítio e a gente começou a montar nossos negócios aqui no sítio pra não precisar ficar saindo e tal, né? Qualidade de vida era um desejo nosso. A gente não queria ter o sítio só pra final de semana. A gente queria morar no sítio mesmo. E daí veio tudo de encontro. Aí a gente acabou vendo um post teu no Instagram e daí a Elisa me chamou, a gente conversou e tal. Eu disse, olha, eu acho que tá na hora da gente investir pra melhorar a nossa produção, botar outros produtos, né? Porque às vezes os bares, tudo dá uma diminuída, dependendo da época e tal, dá uma diminuída, né? E hoje eu ainda tenho as minhas batatas fechadas no arame, né? E isso a gente já queria ir mudando. Então, foi uma coisa que veio bem a calhar. E sobre mim, tu vai dar risada. Eu sou formado em sistemas de informação, pós-graduado na PUC de Paraná, em gestão do conhecimento. Trabalhei por 10 anos, 10 anos como gerente de informática, gerente de TI de uma grande empresa aqui da região. E daí larguei tudo pra montar minha empresa. E depois, nesse período, eu conheci a minha esposa. E a gente foi se conhecendo, casamos, montamos mais uma empresa. Tocamos duas empresas até a hora da pandemia. Quando a gente precisou mesmo, a gente tava com uma empresa só. Tocando, né? A batata tava meio parada até pela correria e tudo. Daí botamos a batata funcionar de novo. Mas é mais ou menos isso aí. Essa é a minha história. Tá bom. Vocês são de onde? Me fala um pouquinho de onde vocês são. Nós somos de Rio do Sul, Santa Catarina. São 100 quilômetros de Blumenau, da Oktoberfest. A Oktoberfest, você já deve ter ouvido falar, né? Todo mundo ouviu falar. Já fui lá, ué. Já fui lá. Graças a Deus. É maravilhoso, hein? Maravilhoso. É uma hora e meia acima de Blumenau ainda, né? É entre Blumenau e Lages, na verdade. Fica bem no meio, entre Blumenau e Lages. Então, assim, é uma cidade de 70, 72 mil habitantes. Mas o nosso entorno, né? A nossa cidade é a maior aqui. Daí tem muitos municípios pequenos ao redor. E nós temos aproximadamente 300 mil pessoas morando aqui na região. Então, o campo é muito grande. O campo é muito grande. Eu quero morar em... São reais de cada um, hein? Já pensou? Estava bom já, né? São reais. É, estava bom. São reais de batatinha de cada um, já estava valendo. Já estava valendo. Bem isso aí. Então, a gente quer aprimorar. Quer ver isso aí, né? Funcionar. E ter uma renda maior, lógico, né? Eu acho que a gente não pode ser hipócrita e dizer... Não, eu faço só por fazer. Não, todo mundo tem um intuito de lucro, né? Você tem que se manter, né? Independente do que quer. Eu quero ir para a Disney, então tem que ter faturamento. Ah, eu quero ter mais saúde. Tem que ter dinheiro, porque é o que você vai pagar o médico ali. Um tratamento, uma alimentação melhor. A liberdade de cuidar da sua saúde. Entendeu? Não importa o que seja, o dinheiro vai estar fazendo parte, né? Justamente. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, ele pode não trazer. Mas ele te leva num caminho muito mais rápido para a felicidade. Porque sem dinheiro é complicado. Pode não trazer felicidade, mas que aí se parece, que os dois se parecem muito. Que tem hora que não dá nem para saber a diferença. O que é felicidade e dinheiro? Não dá nem para saber a diferença dos dois. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí. Ô, Rafael. Quando alguém diz para mim que o dinheiro não traz felicidade, eu digo assim, ó. Ó, então dá o teu dinheiro para mim e vai ser feliz. É isso aí. Pô, aprendi essa agora. Boa. Muito boa. É, nós aqui do Sul temos alguma na manhã já. É isso aí, ué. Mas está certo. Tem que ter dinheiro mesmo. Entendeu? Eu quero ver se uma pessoa chega caindo em cima de um leito ali, que precisa de um tratamento e não tem condição de pagar. Vamos ver se o dinheiro não traz felicidade para a família dele. Entendeu? É. Porque ele precisa fazer ir lá na Disney, que ele só conhece esses riachos poluídos da cidade dele, se o dinheiro não traz felicidade. Tem que ter dinheiro sim. E já falando, já me andando disso aí, vamos entrar um pouquinho. Se estiver tudo bem, você fala para a gente. Se não fizer sentido a pergunta que eu fizer para você, você fala assim, só batatinha e está tudo resolvido, a gente prossegue, tá bom? É quantos vocês estão faturando hoje com as batatas de vocês? Qual que é o faturamento que vocês têm hoje, nesse momento? Querida, qual é o faturamento das batatas, mais ou menos? Hoje em torno de cinco, né? O faturamento. Cinco. Cinco mil por mês, vocês estão tendo de faturamento? Isso. Isso mesmo. Tá. Com quais batatas você está tendo cinco mil reais de faturamento, todo mês? Com as chips. Com as chips. Só com as chips. Hoje eu só faço as chips. Aham. É, e nós vamos implementar agora outras opções de pratos, né? Que é a batata palita, no seu caso, não é isso? Isso mesmo. Então tá bom, fechou. É... É que nem eu te falei na mensagem, né? A minha intenção hoje, pelo menos por enquanto, não é fritar a batata palito e revendê-la frita. É levar aquela resfriada ou até mesmo a congelada em alguns pontos que já estão me pedindo. Porque eles querem qualidade. É que nem tu falou na aula que eu estava acompanhando lá. Ah, o preparo da batata, né? A higienização dela. E tem muita batata aqui na região, desses pacotes pra fritura, congelados, que tu vê um monte de pontinho preto já na batata. Sim. Aí, pô, como é que tu vai cobrar aí 30 conto num 400 gramas de batata frita, se ela vai toda preta pro cara? Não tem como, né? É verdade. É impossível. É impossível. Tá? E o que eu vou ensinar pra você... Porque se não, você já tá aprendendo isso, você tá dentro do treinamento, já vendo ali. É um processo bem simplificado. Ali você recebeu a primeira base de conteúdo. Essa é a segunda. Depois você vai pra terceira fase de conteúdo ainda, tá? Ali é só uma pontinha do começo. Por quê? Mas muito bom, tá? Gostei bastante. Pô, que ótimo. Fui feliz demais com isso. E você vai ver que o negócio é mais avançado ainda na terceira fase, porque você vai conhecer muitas opções de preparos ali. Tá bom? Ótimo. Então, fechou. É o seguinte. Pra gente que dá início nisso aqui, a gente precisa ter uma meta de faturamento, saber onde a gente quer chegar. Aquela coisa de país no país das maravilhas. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? E não é qualquer caminho que a gente quer passar. Tá? Vamos definir uma meta inicial de faturamento? 20 mil. Eu já tenho definido, ó. Faz tempo. Então, tá bom. Nós vamos dividir isso aí em quatro fases. Esses 20 mil reais. Quatro fases pra gente alcançar isso aí. Primeira fase. 25% do valor. Certo. Certo. Que então vai dar 5 mil reais. Primeira meta que a gente tem que bater. 5 mil. Certo. Período de 30 dias. Tá? Período de 30 dias. Certo. 45 dias, mais 25%. 45 dias, mais 25%. Segunda fase. Isso. Segunda fase. Terceira fase. 60 dias, mais 25%. Batendo 75 ali. E última fase, que vão ser 75 dias, que vai ser a meta pré-definida aqui de 20 mil reais. Beleza? Certo. Ótimo. Por que a gente já tá falando isso? Antes da gente começar a tirar outras dúvidas, é porque com essa clareza, a gente já precisa ter definição de quanto você consegue ter de retorno inicial com o equipamento que vocês têm em mãos hoje, ou que vão adquirir. Independente do equipamento que vocês têm em mãos hoje, é possível que vocês consigam bater 5 mil reais sem muita dificuldade. Se for um tacho, uma fritadeira, ou se for um fritador, tá bom? Então, qualquer um desses, normalmente, fazer 5 mil reais é estalazinha de dedo. Ok? Ou seja, fazendo isso, os micro-resultados vão facilitar. Vai trazendo aquela emoção pra gente, vendo que tá dando certo. E te dá liberdade pra assumir a condição de adquirir máquinas que tragam mais retorno financeiro pra vocês. Tá bom? Que aí você pode comprar uma máquina mais legal, sem medo, porque você tá vendo que o negócio tá se pagando. Tá beleza, Luiz, até aqui? Tá ótimo. Então tá bom. Então fechou. Nossa primeira meta aqui vão ser 5 mil reais de faturamento. Fechou. Sobre a produção. A gente vai começar a tirar suas próprias dúvidas agora. Sobre a produção. Você tem dúvidas específicas? Da batata palito. Isso, da batata palito. Então a gente vai falar só sobre batata palito. Você tem alguma dúvida específica sobre produzir? É... Eu já vi algumas coisas ali, principalmente descascar e tal, isso aí é tranquilo. Eu queria... A minha maior dúvida, o que o maior pesa é como deixar ela boa, muito boa, assim, de ser insuperável, né? Eu não sei se tem cozimento, se tem fritura, eu não sei. Essa é a parte que mais me quebra a cabeça. Tá. Então deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você já chegou a preparar alguma batata? Do conteúdo que foi apresentado pra você? Não, eu tava esperando justamente hoje pra depois disso a gente começar. Não, deu mole, ó. Você devia ter testado antes, sabe por quê? Você já viria com um monte de dúvidas sobre o problema de preparo. Porque você vai ter umas dificuldades que vão rolar no processo de preparo. Entendeu? É, porque assim, pra ser ensinado lá, você vai ter variação na idade da sua batata. Talvez você não tenha a mesma gordura que eu tô apresentando ali. Às vezes a lâmina de corte é de 10, outras vezes é de 7. Então eu devia ter testado isso pra chegar aqui com um pouco mais de dúvidas. Tá bom? Hum, pisei na bola. Peço desculpa. Pisei na bola. Imagina, não tem que ter desculpa não, tá tudo certo. Mas daqui pra frente eu quero que vocês façam o seguinte. Me peçam perdão, mas não me peçam licença. Beleza? Me peçam perdão, mas não me peçam licença. Vai, testa, faz tudo errado, não tem problema. Mas em cima do erro, você já entrou no campo de batalha, você já tem mais argumento. Você sabe quais são de fato os armamentos que você precisa. As dúvidas reais da sua produção, do seu preparo. Tá beleza? Beleza? Certo. Então vamos lá. Eu vou te instruir então ao que você vai fazer. O processo de preparo já tá ensinado lá dentro. A gente não vai mudar muita coisa não. E dentro da nossa comunidade secreta de alunos, lá no WhatsApp, você pode explorar ali as suas dúvidas. Ó, fiz isso, deu tal resultado. A gente vai alinhando ali dentro até pra que outros batateiros também, talvez até da sua própria região, podem trazer referências melhoradas aí pra vocês. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa. Tem um formato de produção que nós temos hoje nos nossos batatas, que é a batata palito resfriada. Não é mais a batata palito congelada. Hoje não precisa mais se trabalhar com batata palito congelada. Não faz mais nem sentido. É uma perda de tempo muito grande. Primeiro, que o processo da batata palito congelada, o processo de preparo você vai trabalhar com batata resfriada. Esquece a batata congelada. Ela vai te dar muito trabalho agora. Você vai depender de freezers pra poder fazer armazenamento. Tem seis processos, além do que você já viu no curso ali. Aquele que já tem no treinamento ali, você já faz resfriado. Tá resolvido. Se você quiser fazer congelado, você vai ter que fazer um monte de outras coisas. Vai ter que cozinhar essa batata, vai ter que escorrer, vai ter que redesidratar essa batata. Vai ter que separar no outro refrigerador. Então, fazer batata palito hoje congelada, o custo de investimento é muito alto. E não tem necessidade. Certo. Dentro do curso, eu vou ensinar pra vocês. Não quer dizer que vocês não vão aprender, não. Vão aprender tudo, hein, direitinho. Mas, hoje, trabalhar com a resfriada vale mais a pena pra você e pro seu cliente. E eu já vou antecipar aqui as informações que vocês vão levar até o cliente pra ter uma melhor comercialização com ele. Que é a seguinte, ó. Com a batata resfriada, o tempo de fritura reduz em mais de 70%. Ou seja, se o cara tá fritando essa batata em 15 minutos ali, ele vai fritar por volta de 2 minutos e meio a 3. Estourando ali 4 minutos, essa batata tá pronta. Tá vendo a diferença de tempo que ele tá ganhando? Ou seja, a fritura, se é mais rápida, ele consegue vender mais. Se sai mais rápido, ele ganha mais pontos na distribuição dele do delivery. Fechou? Com certeza. Como essa batata é resfriada, a quantidade de batatas que eu coloco na minha porção de fritura... Você tava fritando 500 gramas por vez porque tava congelada. Você vai continuar utilizando a mesma gordura, só que você vai poder aumentar pelo menos ali 50%. Você vai pra 700, 800 gramas de batata ali no mesmo tempo de fritura. Beleza? Essa batata resfriada só precisa ir na geladeira. Não vai baixar a temperatura, né? Não vai baixar a temperatura. Vai ter uma quebra de temperatura? Vai sim. Mas ela precisa ter no mínimo 50% a mais pra cair a temperatura como a outra cairia em menor quantidade. Entendeu? Ou seja, eu aumento meu tempo de preparo, quer dizer, eu diminuo meu tempo de preparo, eu aumento a quantidade de batata produzida, eu ganho mais dinheiro. Porque eu posso vender mais. Se eu atendia 100 clientes por dia, eu posso no mínimo atender 200 clientes por dia, fazer 200 vendas. Tá bom? É, e a questão da energia também, né, Rafa? Energia, o gás, enfim, né? O que a pessoa usar pra fritar, né? Sim, economiza muito. E o equipamento também tem o menor desgaste. Vai desgastar menos o equipamento. Tem uma vida útil do maquinário mais longa. Outra coisa, sujeira na cozinha. Porque quando você coloca a batata congelada, não sobe aquele vaporzão? Aí sobe aquele vapor. E se eu meleca a cozinha inteira, suja tudo. Com a batata só resfriada, não vai acontecer isso. Tá bom? Vai subir um vapor, mas não chega nem a 5% da quantidade que sairia se ela estivesse congelada. Tá bom? Então são essas referências que você vai levar pro seu cliente no processo de comercialização dele. Os primeiros clientes que eu quero que você faça esse repasse dessa matéria-prima são os seus clientes de delivery, que tem um delivery. Ok? Da galera que tem delivery. Certo. Fechou? Porque essa galera que tem delivery de batata, eles compram por semana por volta de 200 a 500 quilos de batatinha congelada. Tá bom? Já dá pra começar a ter uma luz no fim do túnel. Sim, exatamente. E sabe o que é o mais legal? Se eles usam de 100 a 200 quilos por semana comprando congelada, e agora ele vai dobrar a quantidade produzida, e ainda em menos tempo, é possível que ele te compre mais, porque ele pode atender mais clientes. Ele só compra essa quantidade que é a capacidade limite de produção. Justamente. Tá ok. Agora vamos lá. Entendido alguma dúvida até aqui? Não, perfeito. Por enquanto, perfeito. É aceitação. Então tá. Ela falou alguma pergunta? Aceitação da batata resfriada. É inovação de mercado. Batata congelada é coisa do passado. É fusca. É fusca comparada à Ferrari. Não há informação. Se fosse você que tivesse que comercializar agora, qual que você escolheria? A partir do que eu acabei de falar aqui agora, qual que você escolheria para você trabalhar? A resfriada, né? Eu não penso só no meu lucro. Eu penso geralmente... Geralmente não. Sempre a gente pensa o seguinte, que para ser bom para mim, tem que ser bom para o meu cliente também. Afinal de contas, ele que paga minhas contas, né? Então, a gente sempre procura ter a melhor qualidade de produto, um preço acessível, né? Mas isso conforme a qualidade, lógico, né? A gente não dá de graça. E a inovação, né? A inovação é uma coisa que a gente precisa ter. Isso. Então, a primeira coisa de valor agregado, fora preço, valor agregado ao produto de vocês, é essa inovação de ter um produto que não precisa congelar e que ele pode aumentar a produtividade e a produção dele em, no mínimo, 50%. Acabou. Só isso aí você já ganhou caro. Entendeu? Já ganhou. Você pode dobrar suas vendas. Então, assim, me diz aí, você acha que vai ter aceitação? Eu espero que sim. Eu não... Vai ter ou não vai? Vai ter ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Até porque os nossos clientes, de boba, só tem a cara e o jeito de andar, né? É isso aí, ó. Então, ó, essa aceitação já é muito boa. O que eu estou passando para vocês não é algo que a gente acha que pode dar certo, não, tá? É algo que já foi testado. Talvez não tenha sido testado ainda na sua região, na sua cidade, no seu município. Mas você vai poder fazer isso agora. Tomara que não tenha sido mesmo, porque daí eu entro como... O primeiro sempre é lembrado a vida inteira, né? Pode ter 200 concorrentes, mas o primeiro sempre é lembrado. E é isso que eu quero. Então, seja o primeiro a partir de hoje, nesse exato momento. Com certeza. Então, tá. O que eu estou falando para vocês é que vocês instituírem no mercado ainda essa semana. Ah, mas é virada de ano. É melhor caminhar agora, porque está todo mundo comprando e vendendo. Tá bom? Ó, então vamos lá. Certo. Como é que a gente vai definir? Tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Tudo respondido. Não. Tranquilo. Então tá. Com a nossa primeira meta de 5 mil reais, os 25% do faturamento original que vocês querem alcançar, nós precisamos saber se o equipamento que vocês têm em mãos hoje tem capacidade, tem condições de produzir o suficiente para alcançar esse faturamento. tanto da primeira fase, da primeira meta de 5, depois sucessivamente até os 20 mil reais. Beleza? Você já tem a fritadeira, fritador, tacho para poder fazer? Tenho duas fritadeiras. Temos uma centrífuga, né? E o cortador também temos. Ótimo. Então, beleza. Essa fritadeira que vocês têm, essas duas aí, como é que elas são? É tacho? Como é que é? Me fala mais. Não, é aquela azedona, né? Tipo bacia, é 7 litros cada uma. Tá. Então, o que que acontece? Muito breve, assim que possível, trocar. Sim. Eu já estava olhando isso e... Quando a gente contratou o teu curso, a gente já estava de olho nisso e tudo. Tem até um negócio na manga aí por causa disso. Ah, então tá bom. Melhor. Eu vou usar um equipamento como referência para vocês. É um equipamento que está dentro da minha loja, mas eu estou citando como referência, não é para vender nada para vocês. Se fizer sentido, maravilha para os dois lados. Mas é para usar como referência, tá? Dá uma acessada no site da minha loja, www.lojadobatateiro.com.br Lá dentro tem um fritador chamado... Isso. Tem um fritador lá chamado 9K. 9K de 3 cubas. 3 cubas 9K. Fechou? Esse é o equipamento ideal para vocês trabalharem fazendo uma produção de batata palito artesanal para produzir em atacado. Ele tanto vai servir para você produzir em grande quantidade para o atacado, como também, se você decidir em algum momento fazer o processo de fritura dessas batatas, ele também vai te atender nesses preparos. Tá bom? Certo. Essa máquina vai te servir para fazer batata resfriada e também fazer batata congelada. Se você decidir em algum momento mexer com a batata congelada. Ok. Então, fechou. Agora é o seguinte. Voltando aqui sobre os tachos redondos que vocês têm. É descobrir qual é a quantidade de gordura ideal para o preparo. Esquece esse negócio. Vem encher até o teto ali de gordura e coloca o máximo de fritura. Não, são 5 litros. São 5 litros é o ideal. Já considerando as informações que tem no treinamento? Já considerando, sim. Então, beleza. Qual a quantidade de batatas que cabem para essa quantidade de gordura? Pá! Agora tu me pegou. Nunca... A chip é um quilo. É um quilo? Não, a chip não. Um quilo da chips. Não, tem que... Não, essa eu não vou poder te dizer agora que eu não me ative nisso. Mas posso logo, logo te mandar a informação. Ó, essa informação ela é 100% relevante e importante para a gente. Pela questão seguinte, ó. Eu não? Não, dá um quilo também. Não, ô Rafa. Dá um quilo também. Porque esses dias eu fritei para nós. Eu comprei uma batata congelada e fritei ela para nós, né? Eu tinha nivelado a gordura. Estava perfeito. Dá um quilo certinho. Sem problemas, né? Ó, eu... Na minha percepção, pela minha experiência, vocês devem estar equivocados. Tá? Eu percebo um certo equívoco aqui. Dentre tudo, um ponto para se fazer aqui é definir uma padronização de preparo. Padronização de preparo. Se o seu equipamento, ele comporta 5 litros de gordura, não quer dizer que você tem que usar 5 litros de gordura, não. Ok? O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar o cestinho e colocar dentro do tacho ali para a fritura. O cestinho está cheio de batata. Eu preciso de um, no máximo, dois dedos. De um, no máximo, dois dedos de altura de gordura acima das batatas. Não é do cesto. É da quantidade de batatas. Se a batata estiver só aqui na metade, aí você vai colocar dois dedos na metade. Dois dedos acima das batatas. Tá claro isso para você? Tá claro, tá claro. É porque eu estou de férias, né? Aqui onde eu estou, não estou com equipamento aqui para poder mostrar para vocês. Não, tranquilo, já entendi. Então tá. Então assim, 5 litros ele comporta, 10 litros, 7, não interessa isso para a gente. Então, a primeira forma de eu saber qual a quantidade correta de gordura que eu vou trabalhar é definindo a quantidade de batatas que o meu equipamento tem capacidade, que ele tem potência, que ele vai ser bom em fazer uma batata ser importante e bacana para eu poder comercializar. Ou seja, esse é o momento que vocês vão ter que descobrir qual é a moral desse equipamento estar no bom de vocês. se vale a pena fazer com ele já agora no começo ou se melhor, ataca na OLX e adquiri máquinas com um pouco mais de eficiência. Beleza até aqui? Certo. Então, ó. Beleza. Então, vamos lá. Padronização. Qual que é a padronização que a gente vai ter que fazer? Primeira, a quantidade de batatas que vão para a imersão. Segunda, qual é a quantidade de gordura? Como é que você vai fazer? Você vai colocar as batatas cruas ali. Não precisa nem ligar o fidador, não. Você vai colocar as batatas. Aí, colocou dentro da cuba. Aí, você vai enchendo de gordura até cobrir os dois dedos as batatas. Aí, beleza. Depois, você vai medir a quantidade de gordura que tem ali dentro. Aí, você já sabe a quantidade de batatas e a quantidade de gordura. Temperatura de fritura, a gente já sabe. Aí, vai depender se é pré-fritura, se é pós-fritura. E o tempo de fritura. Ou seja, daqui para frente, fazendo essa padronização, você vai saber em quanto tempo, em quantos minutos exatamente essa fritadeira que vocês têm consegue finalizar ali, branquear ou finalizar a fritura da quantidade de batatas que tem lá. Isso tem que ser cronometrado. Porque se em algum momento vocês tiverem um colaborador para poder trabalhar, você fala, ó, essa batata aqui vão 500 gramas e fica por 2 minutos e 20 segundos. Aí, você dá o timerzinho lá. Apertou, coloca a batata perto e deixa rodar. Chegou no tempo, só tirar, não tem que ficar batendo cabeça. Não tem o ponto de pinça? Da batata? Sim. Pô, aquilo queima o dedo, pô. Queima o dedo, ó. Esse dedo aqui, ó, ele não... Ah, não vai dar para ver, não. Mas esse dedo, ele não tem mais digital. De tanto que ele já queimou. É, burrice do caramba. Burrice, burrice do batateiro. Burrice. Entendeu, né? Meu Deus, ia ser burro assim nos infernos, porque era só ter colocado um timerzinho lá, meu Deus do céu. Eu perdi o digital do meu dedo, queimando. Entendeu? Então, não façam uma cagada dessa também, não. Dê um timerzinho, porque essa padronização, ela é importante a gente saber pelo seguinte. Primeiro, para um colaborador que pode fazer essa produção para você. E segundo, o que é bem mais importante, é que você vai saber qual é a quantidade de batata que você consegue produzir por hora. Por hora. A única forma de você definir isso é saber qual a quantidade de batata por hora, é tendo essa padronização. E por que que definir qual é a quantidade produzida por hora? Essa é a coisa mais importante, eu estou falando tudo isso para a gente chegar lá nos 5 mil. Tranquilo? Então, tendo essa padronização, você vai saber exatamente quantos quilos de batata você consegue produzir por hora. Definindo isso, você vai sair lá, consegue nessa máquina minha aqui fazer 20 quilos de batata por hora. fechou? Aí você vai saber quantos quilos, quantas horas por dia você vai trabalhar. Vou trabalhar 4 horas por dia fazendo essa batata. Então, a gente tem 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 80 quilos por dia dessa batata pronta. 80 quilos dá para produzir por dia. Eu consigo bater os 5 mil reais por mês desse projeto inicial? Essa é a forma que você vai saber se o que está na mão de vocês vai te levar de equipamento, vai levar vocês a faturar 5, 10, 15, 20 mil reais. Certo. Não adianta a gente querer bater 20 mil, 5 mil, 1 mil reais que seja, se eu não sei qual é a capacidade do meu equipamento de fritura. Beleza até aqui? Beleza, ótimo. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, Rafa. Hoje, o valor do quilo da batata palito, tu tens ideia? O valor? Ah, varia muito em cada região, né? Aqui onde... Não, peraí. Repete sua pergunta assim. O valor dos quilos que eu vendo no atacado? Não vendo no atacado? Ah, entendi. Não, a média fica... O quanto eu posso vender? Na minha região, a região do sudeste em si, tá? Centro-oeste e sudeste. Ali, a média fica por volta de 10, 12 reais, mais ou menos. Um quilo? De 10 a 12 reais o quilo. O quilo. O quilo. Um atacado? Um atacado, isso ou no varejo? Tá quase que a mesma coisa. É um produto que não tem referência de mercado. O preço de atacado hoje... Assim, ataquem o... O comerciante, né? O cara que tá fritando batata. Não a dona de casa que vai comprar pra poder fazer com os filhos. Sim, não, justamente. Não, eu quero pegar quem... Sim, vende, né? O melhor caminho... Eu quero pegar... Desculpa, pode ir. Manda. Qual a quantidade... O custo de produção de vocês. Primeiro tem que definir o custo de produção. Vocês já devem ter uma margem definida, pré-definida aí, de qual... De quanto vocês querem ter de faturamento em cima. As minhas produções, as produções do Rafael, são todas as produções com 100% em cima. Bom, é nem muita conversa, não. É 100% em cima. Beleza? É, o que nós imaginamos também. É, só que você vai observar que fica tão barato. Às vezes, você tá... Poxa, a batata ali tá numa produção. Não, daí tu... Tá dando um pouquinho demais. Aí você vai lá, vou colocar 500%, 600% e funciona também sem dificuldade. Tá bom? É. Agora... Também não dá pra dar de graça pros outros, né? É. Aí, assim, como é que você pode ganhar desses caras que já estão trabalhando com batata congelada? Se sua margem estiver confortável, trabalha com um... Com uma margenzinha um pouquinho abaixo pra... No período de 30 dias. Ó, por 30 dias eu posso te comerciar essa batata, portanto. Depois ela vai pra Y. Começa com X e vai pra Y depois de 30 dias. Por quê? Porque eu tô te prendendo um produto gourmetizado, uma lente preparada diferenciada e com esse produto aqui, você tá economizando 6% da sua produção. Você economizou eletricidade, gás, tempo de fritura, você tá aumentando sua produção. Ou seja, se o cara tá economizando ali 50% do custo de produção dele, uai, ele não poder pagar mais pra esse produto também, né? Ou seja, o que você pode apresentar? Um aumento na lucratividade dele de 40%, mais ou menos, entre 30% e 40%, ele vai aumentar de lucro pra queima de gargalos. Segunda coisa, o aumento nas vendas, porque ele tá trabalhando com um produto de altíssimo grau de paladar, um produto extremamente gostoso, diferenciado, certo? Então, isso aí deve ser cobrado por causa. Mas, assim, respondendo a pergunta, ela aqui hoje tá por volta de 10, 12 reais, chega até 15, depende do formato que a gente tá oferecendo no mercado, a quantidade que o cliente tá comprando pra gente, tá bom? Certo. Isso já é, era mais ou menos o que a gente tinha em mente e tinha visto, então, a gente não tá tão errado assim. É, aqui em Brasília tá, aqui em Brasília, não, não tô em Brasília, mas lá em Brasília, aqui eu não olhei, não, lá em Brasília tá 22, 24 reais, 2 quilos de batata palito congelada, entendeu? E não é nem da Bem Brasil, não, não é nem Macuinha, não, essas Macuinha tem aí, entendeu? Tá mais caro. É, tá mais caro. Beleza. Agora, entendeu aqui? Quando a gente, você definir isso, você vai saber, definir essa padronização, você vai saber quantos quilos de batata você consegue produzir por hora com cada uma dessas máquinas. e aí você pôs, você produz 80 quilos, eu vou vender esses 80 quilos a X reais, então, tantos quilos vezes X reais, eu vou bater quanto de faturamento? Pronto. Aí você sabe se vai chegar nos 5, nos 10, nos 15, nos 20. Bem aí. Entendeu como é que é feito esse cálculo? Entendi. Show de bola. Vamos falar de matéria-primas? Vamos lá, matéria-prima. Gordura. Eu vou mandar uma lista para vocês. Uma lista, vocês têm que me cobrar essa lista, lá dentro do grupo, tá? Dentro do grupo do WhatsApp. Vou cobrar. Ah, me manda aqui a lista das melhores batatas e das melhores gorduras para a gente trabalhar. Vou mandar uma lista de quais são as melhores batatas. está tudo na ordem, da melhor para menos melhor, vamos dizer assim. Quem é o número 1, a top 1, a top 2, a top 3? Certo. Beleza. Você já sabe as matérias que tem na região de vocês? Sei. Me fala aí. Tem a asterisk, tem a inglesa. Essas duas são as principais aqui na região. Então, beleza. Se puder, dê preferência para a asterisk, tá? Dê preferência para a asterisk. Aí, o que acontece em cima disso também? Se tiver, for trabalhar com a inglesa, eu te aconselho trabalhar com a inglesa na espessura de corte de 12 milímetros. 12 milímetros. Ok? E faça um teste também na própria batata asterisk, fazendo o corte dela de 12 milímetros. Você vai ter uma batata mais grossa, mais robusta. Isso pode ser um diferencial também para os seus clientes. Tá? Aí, quando eu falo assim 12 milímetros, parece que está saindo de 10 para 12. Vai aumentar 2 milímetros, não é? Não é. 12 milímetros, você vai aumentar 4 milímetros na batata. Dá uma diferença muito grande. Vai aumentar 4 milímetros na batata. 50% do que ela tinha. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, tem que levar isso em consideração. Aí, você pode testar essas duas, o que fica mais interessante, o que o cliente gosta mais. Porque se eles estão trabalhando com congelada, ou eles estão trabalhando com o corte de 7 milímetros, ou com o de 10 milímetros. Só são esses dois. 12 milímetros não vai ter na região. Tá? Certo. Então, apresenta essa variação aí, e vê se eles gostaram, e façam. Se não, também, pula fora, não estou perdendo tempo com isso, não. agora, se você for trabalhar com a batata inglesa, não é uma opção trabalhar com 12 milímetros. Não é opcional. É obrigatório. Entendeu? Por quê? Na hora que você está fritando a batata inglesa, ela vai ter um processo de desidratação muito grande. Ela vai desidratar muito. Aí, se você tem uma batata, é tipo assim, essa aqui é a batata inglesa, aí você começa a fritar ela numa espessura de 10 milímetros. Quando finaliza, ela vira isso aqui. Entendeu? Ela era grossinha, aí quando termina a fritura, ela fica bem fininha, porque ela desidratou demais. E aí, quando for fazer a segunda fritura, o que vai acontecer? Ela vai ficar aquela batata grande de novo, bonita, mas por dentro, ela fica oca. Não tem nada. Mas o cara morde, não tem nada, tipo pastel de vento. não tem nada por dentro. Então, aumentando a espessura do corte para 12 milímetros, você vai ter uma batata que tem massa por dentro. Com esse de 12 milímetros, ela vai finalizar em 10 milímetros. Se você quiser uma batata finalizada em 12 milímetros, batata inglesa finalizada em 12 milímetros, você vai ter que trabalhar com o de 14 milímetros. Sempre ele vai perder 4 ali. A inglesa. Asterix, não. Asterix é normal. Agora, vou te passar duas outras batatas que eu te aconselho pesquisar e se encontrar, pode dar preferência para elas. Que é a batata marquise e a batata cisa, também chamada de césar. César ou cisa? Certo. Então, beleza. Vai atender vocês, a marquise vai atender na produção da batata palito e também nos chips, tá? Pode fazer a chip, senão você vai pirar com o resultado. Vai pirar com o resultado. Pronto. Então, fechou. Aqui na nossa tabela, como você não fez nenhum teste de preparo ainda, aí a gente vai para as suas próprias perguntas. Você tem uma listinha de perguntas aí, de dúvidas para tirar? Tem, tem, tem. Tem alguma coisa, sim. A questão da 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 embalagem, né? Que eu tenho um pouco de dúvida. Faço pacote de um quilo, faço pacote de dois quilos, não sei. Vou no mesmo que está no mercado, que geralmente é dois quilos, ou parto para um pouco menor, mas com mais qualidade para ganhar mercado, não sei. Bom, então, como é para ganhar mercado, você vai ter que descobrir o que o seu mercado quer. Entendeu? O primeiro caminho que tem é descobrir o que eles estão querendo. Agora, eu, na minha percepção, o que a gente fazia, estava fazendo lá em Brasília? Fazia já tudo fracionado para a cestinha. Fracionado. Por quê? Porque existe, quando eu começo a ponercer com o meu cliente, eu vou tentando padronizar ele também. Falo, cara, padroniza desse jeito, você vai ter uma batata que não vai encharcar, vai ficar mais sequinha, vai ficar mais crocante, ela vai durar quentinha por mais tempo, você não tem aquelas batatinhas que queimam, você não tem perda, sua gordura dura por mais tempo. Então, eu vou educando o meu cliente a poder fazer isso também, a padronizar o processo de preparo dele. Sendo assim, sendo assim, o que a gente começou a fazer? Fazia pacotinhos de batata de 500 gramas, que ele só abria e colocava no cesto e a fritura estava resolvida. Entendeu? A maioria já estava trabalhando, já está trabalhando até com aquele fritador que eu falei para você olhar lá na minha loja, o de três cubas, então já mudava em 500 gramas para poder facilitar a vida dele. Isso resolve muito. Resolve muitas coisas. Mas, ninguém melhor que o seu próprio cliente para te dizer o que ele realmente está querendo. Ninguém. Outra, a forma que é mais vendida de batata palito congelada para essa galera é o pacote de 5 quilos, não é o de dois, tá? O de dois é mais do que o de casa que compra mesmo. É de 5 quilos. Qual o que você tem que me manda para casa? Uma dúvida que vem me norteando aí, a chips eu tenho um valor disso, certo, mas a palito como a gente quer entrar agora, então a gente se cerca de dúvidas e quer já entrar do melhor jeito, né? Mas um pedido mínimo para atacado, tu tens uma ideia com a tua experiência? 10 quilos. 10 quilos? 10 quilos. É o quilo que a gente tinha visto, né? É mais ou menos o que a gente tinha pensado também, né? Proporcionalmente aí atacado e tal. É, 10 quilos em atacado, mas faça sempre múltiplo de 5. Múltiplo de 5. O cara pode pedir de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Entendeu? Ah, eu quero 16 quilos, eu não tenho não, eu tenho 10 e tenho 15. Ou 20, ou 20, melhor, pede 20. Eu faço sempre esse múltiplo de alguma coisa porque facilita. Agora, esse múltiplo de 5, por que ele foi interessante para a gente? Por conta das caixas de isopor que a gente tinha que colocar na van para poder fazer as entregas, a gente tinha que colocar na van tudo direitinho. Aí o múltiplo de 5 em 5 quilos ali encaixava tudo direitinho, ficava bonito ali, não atrapalhava e chegava na mesma temperatura que tinha saído da nossa cozinha até a cozinha do cliente. Isso, ali no meio da produção, isso é armazenado na geladeira ou no frigor? Geladeira. Geladeira. Já vi essa parte. Acho que eu não perguntei, eu já tinha visto essa parte. O que mais? Outra coisa da embalagem é o seguinte, nós temos pacotinhos de 500 gramas e de 1 quilo. Vem de 5 quilos fracionados, é o cliente que escolhe 10 pacotinhos de 500 gramas ou 5 pacotes de 1 quilo. Por quê? A maioria dessas fritadeiras elétricas, principalmente, elas vêm com duas cubas. Aí ele pegava metade e colocava numa cuba, outra metade numa outra cuba, para não precisar abrir dois pacotinhos. Eu fraciono para o cliente já pegar o pacotinho e jogar dentro da fritadeira sem precisar pesar. Beleza. Quanto que eu cobre em silêncio? Nem um real. A Elisa queria um real. Por cada fração? Sim, por fração. Não, nem um real. Não cobra nada que eu estou querendo dizer. Não cobra nada. Nem um real. Ah, nem um real. Deu uma cortada. É uma comodidade. Eu não estou conseguindo dar uma comodidade. É uma opção de produtos. Um quilo ou dez quilos não muda nada para ele. Entendeu? Mas se ele quiser, se eu vender dez quilos, eu vou vender dez quilos para o João que vende batata frita. Esses dez quilos eu posso mandar dez, vinte fração de meio quilo. Pode mandar. ou dez quilos. Conforme... O custo... Sem cobrar nada. Não, sem cobrar nada além dele não. Por quê? Esse custo com essas embalagens fracionadas, o custo com essa embalagem fracionadinha ali que eu vou perder esse tempo fazendo, ele já está agregado na minha produção. Tanto com o pacotão grande, por quê? O preço que sai um pacotão grandão, aquela sacola de cinco quilos, se você dividir ele em pacotinhos do pequenininho, dá o mesmo valor. Um plástico de dez centímetros, vinte pacotinhos de dez centímetros, dá o mesmo de um pacote de um metro. É o mesmo de um alvaço. Então, não tem motivo nenhum para cobrar nada dele. Não, não presta. Mas se ele falar assim, eu quero que você falasse para mim tudo em 750 gramas. Ah, então beleza, vou te cobrar um real a mais aqui em cada pacotinho porque aí vou ter que demandar, fazer uma demanda de produção só para você. Aí você vai cobrar mais. Um real, dois reais. Fora isso não, você tem o seu padrão assim. Personalizou. Tá, então o padrão seria meio quilo e um quilo, certo? Não é o padrão, é o que a gente faz para facilitar a vida do cliente. Pois é, mas eu posso fazer esse padrão, meio quilo e um quilo, certo? Pode, pode. Sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Tá, sem cobrar nada. Mas se ele quiser assim, não, mas eu quero de 600 gramas, aí eu cobro. Ah, sim, com certeza. Beleza. É porque isso aí vai afetar na sua linha de produção, você vai ter que modificar a produção, você vai dedicar tempo só para ele, aí tem que cobrar mais caro com toda certeza. Certo. Com certeza. Eu também posso ver o padrão das lanchonetes, né, Rafael? Quanto que eles botam numa porção? Ah, se a maioria for 600 gramas, eu padronizo como 600 gramas, certo? Certo. É, isso aí é uma análise que tem que ser feita no mercado, né? O mercado é o ideal. Mas, a coisa mais importante de você verificar, até nas próprias visitas de vocês nas lanchonetes, verifica qual que é a pruradeira que esse cara está usando. Normalmente vai ser elétrica de 5 litros, normalmente vão ser quase todos elétricos de 5 litros. Aí vai ser 500 gramas mesmo, 500, 5 litros, 5 litros. É, a maioria, pelo que eu lembro dos cardápios que a gente olha, a maioria é 500 gramas, né? Ontem foi uma exceção, a gente foi num lugar e a pessoa tinha uma... 600 e 400. É, tinha uma porção diferente, 400 gramas e 600 gramas, né? Então, eu não sei como é que ele armazena isso, mas deve ser bem complicadinho, porque... Sabe como é que eles fazem? Tu tirar 500 gramas... É, tu tirar 500 gramas é mais fácil do que tu tirar 600, né? Não, é porque eles pegam o seguinte, eles pegam uma vasilhinha, duas vasilhinhas, né? E aí, ele coloca, essa vasilhinha aqui tem 400 e essa tem 500. Ele só vai, enche essa, tem 500. Enche a outra, tem 400. É só isso. Não é nada. Não é nada. É tipo assim, McDonald's. Vocês sabiam que a porção do McDonald's de... a grande, a média e a pequena, tem a mesma quantidade de batatas? Não, não tenho nem ideia. Não muda a embalada, né? Só muda a embalada. A embalagem não muda a quantidade de batata. Por isso que eles não falam, essa tem 100 gramas, essa 150, que é 200. Eles falam PMG. Embalagem, você quer PM ou G? Quero G, é mais caro, porque a embalagem que é mais caro. Vocês estão vendendo embalagens, não vendendo batata. A quantidade só comporta... Cara, é loucura, mas assim, ela é feita de uma forma que não cabe mais batatas do que caberia na menor. Aham. Entendeu? É isso aí. Então tá, próxima pergunta. Mais alguma pergunta, querida? Que eu lembro agora, nesse momento, não, até porque eu pitoquei, eu devia ter feito o teste, daí com certeza eu teria mais. Mas já vou profidenciar isso hoje já, e pra gente... Tem umas batatas, eu já comi batata frita por aí, que fica mole, está dentro do curso que não fica assim? Sim, sim, está dentro do curso, eu já vi alguma coisa lá. A Elisa está falando que a gente já comeu batatas fritas em lugares que ela vem mole, totalmente ruim de comer. Geralmente, essas batatas são umas congeladas, e daí a pessoa ou não frita direito, ou ela já não está com aquela qualidade toda. Uma coisa que nunca vai poder acontecer numa batata, que é congelada. Como a galera quer economizar, quer negócio de ir pra geladeira toda hora, eles pegam um sapo de batata de 5 quilos, tiram do congelador e colocam ali do lado da fritadeira. Aí, quero mais batata, grita lá na cozinha, mais uma poção de batata. Pra ele não precisar ir na geladeira, e até porque se ele fica doente no final também, é que ele está na fritadeira quente, vai pra geladeira, volta de novo. Ele deixa do lado e ele só vai pegando. Nesse período da fritadeira quente ali, vai fazendo com que a batata congelada se descongele, certo? E ela descongelando, eles fazem a fritura. Essa é a primeira coisa que 99% dos fast foods hoje fazem e que faz com que as batatas dele munchem de forma extremamente rápida, fiquem encharcadas e viram uma porcaria pra você comer. é bem essa aí que nós estávamos falando, é bem esse tipo mesmo. É, entendeu? Só que, cara, isso aí é um negócio que está no Brasil inteiro. A gente está aqui lutando pra modificar a cultura, essa postura, porque são pessoas que vão comer aquilo ali. Entendeu? É o terceiro... É a qualidade, né? É, tem que prezar pela qualidade. Então, ó, batata, a resfriada e a congelada não podem descongelar. Só que, por que a gente já faz na fraçãozinha? Porque o cara pode pegar já na fração só abrir e colocar. Ele não vai ter que pesar, ele não precisa sofrer muita coisa. Tá bom? Certo. Então, é por isso que uma coisa que ficou ruim, isso é o gás. Fracione para o cliente, não deixe essa batata vir na temperatura ambiente. Aí você vai ter sempre produto de altíssima qualidade. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é uma questão bem burocrática. Nós somos produtores rurais, né? Então, eu tenho algumas questões que nos ajudam. E a questão de vigilância sanitária. Pega alguma coisa? Ou o que eu já tenho que está ok e posso continuar fazendo? Não, dá para... Eu não sei o que vocês estão fazendo. Como vocês estão fazendo? Onde estão fazendo? Eu não sei. Mas, a princípio, você pode começar uma produção. O que você precisa discriminar na embalagem, na etiquetagem de vocês é que essa é uma produção de batatas palitos palito artesanal. Esse nomezinho final. Tendo essa informação de batata artesanal, vigilância sanitária, não tem que encher o saco de ninguém. Era isso que eu queria saber, porque nós temos um local, né? Tipo, uma cozinha industrial, a gente chama até de cozinha industrial, né? Que a gente faz isso. Mas, a gente sempre ficava com esse pé atrás. A nossa batata chips, ela tem o nome de batata pop artesanal. Justamente, por quê? Para ninguém... Para ninguém... Ah, porque é isso, aquilo, aquilo outro. Não, a gente faz, a gente cuida. Tabela nutricional também precisa? Tabela nutricional também precisa? Tem. É bom colocar, viu? É bom colocar. Tu tens algum modelo? Tem, dentro do treinamento eu já tenho, sei para vocês. Pede lá também. Essa, nessa, eu não peguei ainda. Não, mas já não deve ser pedido dentro da comunidade lá, que a gente manda para vocês na hora. Mas vai chegar lá dentro do curso, vai ter. Ó, uma coisa, vigilância sanitária só visita um espaço por denúncia, somente através de denúncia. Sim, sim, a gente sabe. Essa é a primeira coisa. Segundo, quem faz a visitação são os órgãos da, eu não lembro mais o nome, mas da prefeitura, que ele vai para verificar se tem azulejo nas paredes, se não está fazendo do lado de coisa suja, entendeu? Se tem coisa de madeira ali que pode contaminar, se estão trabalhando com contaminação cruzada, aquela coisa. É só isso. Entendeu? Mas, ó, verifique com a, assim, não vai, o que que precisa para que você tenha uma linha de produção padronizada de forma federal. E depois de padronizado isso, entendeu? Se é uma mesa de madeira, daqui a pouco vai colocar com uma de inox. Vai resolvendo esses probleminhas, essas coisinhas. Problema não, né? Vai resolvendo essas coisas para que vocês tenham uma produção, uma estrutura industrial para poder fazer artesanal. Por quê? logo mais, o desenvolvimento, a princípio, vocês não vão ter nenhum concorrente na cidade, não tem ninguém para poder questionar nada com vocês porque é um produto novo e artesanal. Mas, com o crescimento dessa produção, vocês vão poder desenvolver uma linha de produção industrializada. e aí vocês já vão estar preparados, entendeu? Vocês já vão estar melhor preparados para poder fazer isso aí e crescer com mais velocidade sem ter dificuldade com prefeitura, com licença, com vigilância sanitária ou qualquer outra coisa. Tranquilo. Acho que era isso da minha parte. Elisa, alguma coisa? Não, acho que foi para a Atriz. É, que nem o que ele disse, eu pitoquei nessa parte do teste, mas vou providenciar o quanto antes isso, até para ter dúvidas e fazer e te perguntar sobre isso. No mais, era isso. Gostei muito de falar contigo, acho que tirou, me esclareceu bastante algumas coisas. Eu já estava empolgado, já falei para a Elisa que eu já estava empolgado antes e agora mais ainda. Mais ainda. Porque a gente quer crescer, lógico, é a mentalidade de todo mundo, mas quero ter um produto de qualidade, eu não quero perder a qualidade. Eu fico muito chateado quando eu vejo produtos que começam com qualidade e quando eles veem que eles podem crescer, eles não dão bola mais para a qualidade e vai de qualquer jeito e vamos para a produção e pronto. Isso eu acho que é, primeiro é um desrespeito com o consumidor, e depois é uma burrice tão grande com a marca que não dá nem para explicar. É verdade. Mas que bom que você já tem essa maturidade agora. O que você está falando é previsão do futuro. Você está prevendo o futuro. Então, nessa previsão de futuro, é o que vocês já estão se corrigindo agora para chegar lá, isso é uma coisa natural. Vocês não vão passar por isso que eles estão passando. Agora, o que eles vão passar ainda você já está com isso resolvido. Se eu sei que eu posso ter esse problema lá na frente, já resolvo ele agora. Eu já me preparo para que nem passe por esse problema. Então, assim, uma coisa que a gente vê aqui é a antecipação. O sucesso de vocês já se tornou algo inevitável. É inevitável vocês terem sucesso. Então, meus parabéns, gratidão por ter vocês aqui na família levantar a compreendidora. Saibam que esse é um sonho que Deus colocou no coração de vocês e a gente vai estar muito feliz em poder auxiliar para que esse projeto seja honrado ali, para que outras famílias sejam alcançadas com o que vocês estão fazendo. Bom, obrigado pelo voto de confiança de estar aqui comigo. Obrigado. Confiar em tudo. Deixa eu te mostrar aqui o nosso cantinho, o nosso paraíso. Manda ver. Todo paraíso é difícil chegar, né, Rafael? É, tem que ser. Mas o nosso... Todo mundo vai. Aqui a gente vai construir, então, né, não sei se tu consegue enxergar aí. Lá no fundo é uma cachoeira, tá? A gente consegue ver aqui. Eita! O pessoal tirando madeira do vizinho. Nós temos aqui um deckzinho nosso para a gente passar um momento, né? A fotinha que tem lá no seu WhatsApp é daí? Tem uma casinha, né? Um casarão de madeira. É. Aquele ali é o projeto que a gente tem para uma sede de eventos aqui ainda no sítio, né? Porque o sítio não vai se resumir só à batataria. A gente tem outros projetos, né? Então, a gente tem alguma coisa aqui fazendo, para ter uma ideia, eu estou a 150 metros da estrada geral, né? De altura. É, eu tenho a tela em cima, é nosso. Então, são assim, são quatro hectares que a gente tem aqui hoje. A gente pretende comprar mais e tal. Mas hoje está meio bagunçado o canteiro de obras e aquela coisa toda, né? Aproveitando o final do ano. Mas é um paraíso maravilhoso. É. Ó, assim, eu faço os cursos presenciais, né? A gente tem os encontros com os alunos de uma a três vezes por ano. Aí a gente pode, quem sabe, quando estiver tudo prontinho aí, fazer tudo junto. Levar um bando de batateira aí. Fazer a bota do bando. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra, com certeza. Então, quando você se finalizar e se organizar com essa questão, avisa para a gente. Tá bom? Pode deixar, com certeza. Vamos, né, te deixando informado, compartilhando. Beleza. Ótimo. Tá certo, meu querido. Então, tá bom. Fica amado para vocês dentro da comunidade, tá? Muita gratidão, Rafael. Um forte abraço. Forte abraço. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.